Bom dia, amores! Sextou e hoje eu decidi limpar o banheiro Tá precisando, olhando assim, não tá muito sujo Mas assim, se você colar o olho, tá bem sujo Então eu resolvi dar uma limpada ali bem rapidinho Eu falei, por que não gravar pras meninas, né? Tem tempo que eu não mostro, dando uma geralzinha ali no banheiro Então vou aproveitar e vou já dar essa geral ali Então bora parar de conversar já E bora limpar o banheiro Vem comigo! Primeiro de tudo, eu quero dar uma organizada nessas gavetas Apesar que, olhando assim, tá bagunçado Mas tá um bagunçado arrumado Quem me entende? Porque eu tenho essas cestinhas aqui E aí as coisas ficam meio que dentro Na verdade, essa daqui não é tanto o problema A segunda, que é o meu problema maior Porque tá assim, uma pequena grande zona E eu tô com esses três contenitores aqui Essas três caixinhas que eu quero dar Não assim, 100% porque eu acho que não vai conseguir, né? Mas pelo menos dá uma organizada com essas caixinhas aqui Então primeiro de tudo eu vou desvaziar tudo aqui Passar um paninho úmido pra tirar a poeira E depois organizar nas caixas Que eu acho que fica melhor também depois pra poder limpar Então, mão na massa e bora lá Eu amo de paixão usar esses lencinhos umedecidos aqui da Tif Da Cif Na verdade, não só dessa marca aqui Mas de outras marcas também Mas a última vez eu comprei esse pacotão aqui Que vem com 100 E tá assim, durando horrores Então agora eu retiro tudo dali E aí o que eu ver que já tá com um pouco de poeira Eu já vou limpando com esse lencinho umedecido aqui também Depois que eu descobri esses lencinhos umedecidos Eu não uso mais tipo pano com água, essas coisas Então só vai mesmo o lencinho E no máximo eu passo o papel toalha Pra poder tirar aquele resíduo ali de molhadinho que fica Mas de resto é sempre esses paninhos Esses lencinhos umedecidos aqui E aí Tchau 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 Eu só borrifo o produto E depois volto passando Com o papel toalha E tá assim, fica assim Muito, muito, muito brilhoso Então se vocês encontrarem Comprem porque é maravilhoso Fora o cheiro porque dá vontade de usar isso daqui Em tudo enquanto é canto da casa Mas a gente usa porque é feito Por vidro Que geralmente eu uso, como eu falei Nos espelhos E nas janelas aqui de casa E nas janelas aqui de casa Esse daqui é o produto que eu uso Para poder tirar o calcário Das torneiras Que aqui a gente tem tudo de inox Torneiras e a parte ali Que vocês estão vendo Por aqui Do chuveiro, do banheiro Então tudo aqui agora Eu passo o via cal Tudo tem um cheirinho também maravilhoso Esse via cal também é muito, muito, muito bom Então aqui agora eu só Passo aqui, borrifo um pouquinho Espero por alguns minutinhos E depois eu só volto Sempre com o papel toalha Retirando tudo Música 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 Vaso e bidê limpos, pulidos limpos e agora eu coloco essa pedrinha azulzinha aqui dentro da água pra toda vez que a gente dá descarga ficar, ajudar a controlar, opa volta a beber eu estava falando que eu jogo essa pedrinha azul aqui lá dentro pra poder, toda vez que a gente dá descarga, não acumular calcário tudo sempre referente ao calcário, então a gente tem que usar bastante produto pra poder evitar que o calcário gruda em tudo e depois danifique os tubos de água Música 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 além também da gente sempre usar os produtos anticalcários os produtos anticalcários nos devidos lugares pra não ficar tudo manchado de branco sempre que a gente molha tem que enxugar também então não adianta muito a gente lavar, lavar, lavar com o produto e depois deixar cheio de água porque depois as gotinhas vão se acumular e vão ficar tudo, tudo branco aqui então sempre volto enxugando tudo uma super dica pra quem tem azulejo assim como eu na parede pra poder limpar tirar poeira eu fiz isso outro dia fiquei chocada o tanto de poeira que saiu eu uso esses paninhos aqui sempre lencinhos umedecidos que é pra colocar no swiffer então aqui eu tenho o swiffer e aí agora eu coloco esse pano que ele também é umedecido esse lencinho com cheirinho de limão e vou passando em todo muro em toda a parede aqui do banheiro vou mostrar pra vocês ah, lembrando que eles tem tamanhos e eu só fui descobrir isso depois que eu abri um da outra vez que é gigante dá quase dois swiffer do meu esse daqui é o XL então talvez pro swiffer esse daqui o verdinho que eu tenho talvez seja um bem menorzinho porque esse daqui praticamente é dois do que eu uso então eu dobro ele e aí coloco aqui enfio normalmente como se fosse o paninho mesmo do swiffer e agora bora pra parede e esse é o resultado isso porque eu limpei uns 15 dias atrás cheio cheio de poeira e aí agora com o swiffer do outro lado esse daqui é aquele sujinho eu virei ele e agora com essa parte aqui eu limpo o chão como eu já passei o aspirapó ou aspirapó sim hoje de manhã então só passar o paninho já tá ok o chão o chão Tchau, tchau Tchau Tchau